Vamos para Birigui, Birigui, enfrentar o Márcio do Bandeirantes de Birigui, aí chegamos lá, o cara falou assim, o cara falou assim, você que comanda o time todo aí, escala o time, aí eu, Chicão na lateral direita, Chicão, zagueiro do Corinthians, Chicão, Mauro Galvão, Ronaldão, lateral esquerdo, André Cruz, meio campo, Flávio Conceição, tudo lá atrás, aí eu falei, Amaral, Flávio Conceição, eu e Carlos Alberto, Carlos Alberto, Túlio Maravilha e Paulinho Maquilari, e deixei, não, beleza, para aquela época, não, não, aí entra nós, né, entra nós, Macaco, entra nós, todo mundo, né, torcida aí para a seleção de Birigui, os caras tudo magrinho, falei, Flávio, vamos fazer um cinturão aqui, tá, beleza, deixa comigo, Amaral, eu roubo e dou em vocês, 15 minutos de jogo, 3x0, seleção de Birigui, os caras passavam por nós igual um foguete, veio, e aí, Ronaldão, meu Deus, 60 anos, esses caras aí tem 20, 23, ô velho, vamos tomar os 8, vai ser pior que 7 a 1, temos o nome a Zé Lá, temos o nome a Zé Lá, aí o Túlio Maravilha falou assim para mim, temos o nome a Zé Lá é o seguinte, ó, você que comanda, tira o Paulinho Maquilari que eu viro essa porra, aí eu falei, vai tirar o Paulinho Maquilari, aí ele falou assim, ele tá me atrapalhando, você viu o que eu fiz lá em Quirinópolis, eu falei, e sabe o meu currículo, eu disse, tá bom, tá bom, Maravilha, calma, ô, ô, Maclari, não, Manau, deixa o Gil, Gil, ô, não, deixa o Thiago Gentil, mas não, e no segundo tempo você volta, ele falou, beleza, Rampi, rapaz, juro por Deus, não se jura pelo céu, nem pela terra, quanto mais pelos filhos, levou 20 minutos, 4x3 a gente virou, 4 gols de Túlio, o Túlio mandava assim, ó, mano, eu te falei, ele tava me atrapalhando, Caralho, é, mano, é isso, conversa o segundo tempo, a gente tá dando 4x3, e o Paulinho Maquilari tá assim, ô, Mopeta, eu vou voltar, eu digo, o jogo tá tudo, Maquilari, segura, o Túlio mandava assim, ó, não deixa de voltar não.